Fala galera, beleza? Hoje eu venho responder aqui a pergunta que mais me fazem, quer dizer, ultimamente tem sido essa, sempre tem mudado essas perguntas. Mas antes de começar esse vídeo, deixa seu like, segue o canal, se inscreva no canal aí e compartilha esse vídeo com quem tá começando no mundo das criptomoedas também. Beleza? Então a pergunta é, Túlio, como é que começa? Como é que eu começo a investir em criptomoedas? Qual é o primeiro passo? Essas perguntas assim, tá? Então eu vou passar aqui, são coisas diferentes, você começar, na verdade é uma continuidade, não são coisas diferentes, é uma continuidade. Você começar no mercado centralizado ou no mercado descentralizado. Eu vou falar de forma básica pra você dar o primeiro passo e você começar, beleza? Porque as pessoas estão explicando, tô vendo alguns vídeos no YouTube, mas eles não deixam claro isso. Aí a pessoa começa e não sabe o que fazer depois, entende? Então vamos tentar ser extremamente didático aqui. Então o primeiro passo, o que você tem que fazer pra começar a investir em criptomoedas? Zero experiência, não sabe nada, beleza. Tá vendo aí a movimentação, existem alguns riscos que você precisa entender de começar a investir assim, sabe, sozinho, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum profissional, sem alguém, algum investidor que tem mais tempo de mercado também, possa te dar alguns bizus aí. Mas vamos lá, vamos começar. O primeiro passo é você... É assim, cada passo que eu falo e que você vai ver na internet, você vai ver uma dúvida diferente. Por exemplo, o primeiro passo é abrir uma conta numa corretora, né? Mas aí você chega lá e vê milhares de corretoras. Aí qual é a dúvida que vem? Qual é a melhor corretora? Você não quer abrir uma corretora que amanhã vai fechar. Então aonde... Eu vou te ensinar esses bizus também. Nem que seja esse vídeo possa ficar um pouco mais longo, mas você vai sair daqui com muito conteúdo de valor, inclusive desses detalhes que as pessoas evitam falar pra que o vídeo fica curto, porque as pessoas preferem ver vídeo curto. É um preguiçoso ver um vídeo curto, não pega um detalhe e se dá uma aula na frente, entende? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, qual é a melhor corretora? Gente, ser melhor e ser pior é muito relativo, mas os números dizem quem são os melhores, não é verdade? Então vamos lá. Aqui, eu vou tentar ensinar como é que você chega aqui, porque eu te mostrei de cara assim. Como é que você chega aqui? Você vem aqui no CoinMarketCap, vou digitar de novo, CoinMarketCap, você vem aqui, e aí você entrou nesse site, você vai vir aqui em Exchange, ok? Você clicou aqui em Exchange, e aí vai aparecer uma lista das corretoras em ordem de maior corretora para menor corretora, ok? De uma movimentação financeira dentro daquela corretora. Muita gente fala assim, ah, Binance é a maior corretora do mundo. Por quê? Por que ela é a maior do mundo? Tá aqui, ó. 13 bilhões de movimentação nas últimas 24 horas. Então isso significa... Agora, ela é a corretora que mais tem tokens e moedas? Não, não é. Ela não é a corretora que mais tem tokens. E aí eu vou te dar um grande detalhe aqui para você não sofrer com isso nos próximos passos, beleza? Então vamos lá. Beleza, a Binance é a maior corretora do mundo em movimentação. A nota dela é 9.9, então é um score maravilhoso. Quer dizer, isso significa que essas notas, você vê que as outras são tudo inferiores ao 9.9. Isso significa que você pode ter um problema na Binance, porém você pode ter muitos outros nas outras corretoras. Ah, tu lhe abri na Binance, mas não sei o quê. Deu um problema aqui, um problema com lá. Mas tenta resolver. Se a Binance está tendo uma nota dessa alta, é porque as pessoas que usam essa plataforma, essa corretora, estão dando boas notas a ela, beleza? Então vamos lá. Aí você vai ver aqui, que aqui tem a nota dela, tem o volume financeiro que ela movimentou nas últimas 24 horas. Tem aqui a média de liquidez, que isso aqui é maravilhoso, nota alta. Quer dizer, os tokens que ela procura, geralmente, que ela possui, que ela tem no seu portfólio, tem boa liquidez. visitas semanais, marketing, em quantos mercados ela está presente hoje, coins, quantas moedas ela possui. Aqui é uma parte mais sensível. Por quê? Porque às vezes você encontra um instrutor, um coach, um mentor, enfim, uma pessoa que está te orientando nesse mercado, e aí ele fala de uma moeda que você vai na Binance e você não encontra essa moeda, ou esse token, etc. E aí o que acontece? Você precisa de uma corretora que tenha mais moedas. E aí eu vou te falar o seguinte, a Binance está no Brasil, porém, por exemplo, a Coinbase não está no Brasil. Está tentando entrar. Provavelmente você está vendo esse vídeo, ela pode até estar presente já, mas no dia que eu estou gravando aqui, ela ainda não está presente no Brasil. E tem todas as outras corretoras aqui, e tem essa oitava aqui, que é a Gate.io. Veja a Gate.io. Se você quiser, por exemplo, ver quem tem mais moedas, você clica aqui em coins. Vai aparecer a primeira aqui, que é a Hotbit, que é uma nota péssima. E eu uso a Gate.io por quê? É uma nota boa em relação às outras, e tem, é a segunda maior em número de moedas. Ah, eu não falei sobre o fiat de suporte. Fiat de suporte é a moeda, que é a moeda suportada pela corretora. Tipo assim, qual é a moeda que ela aceita transações? E aí tem várias moedas. Você também pode escolher aqui. A Gate.io, normalmente a gente negocia em dólar, então a Gate.io, tudo bem, ela também aceita dólar. E aí você tem várias outras, várias outras. Ah, como é que eu volto aqui? Só clicar aqui em coins, pronto. Aí você vê aí aqui, as que tem menos moedas e as que tem mais moedas. E aqui em volume, você vai, volta primeiro, segundo, você vê sempre que não está em mais ou menos e tal. Em volume, quem teve a segunda melhor movimentação foi a mandala. Em liquidez, você tem todo o controle aqui. Tudo o controle. Ah, score. Qual é a melhor score? Está aqui. Na verdade, essa distribuição inicial é pelo score. Pelo score. Você viu aqui. quando eu mudei aqui, olha as piores aí. E aí tem gente que abre uma conta, às vezes numa corretora local, às vezes brasileira, às vezes em outro país, achando que está arrasando porque um amigo indicou e não sabe disso aqui. Tudo bem. Não cuidado com isso, tá? E quando você perder dinheiro, teu amigo não vai te salvar. E aí? Beleza? Então o primeiro passo é abrir a conta na corretora. E como é que abre uma conta na corretora? Esse passo eu não vou entrar. Eu estou aqui nesse vídeo, mais para falar o que você tem que fazer. Não vou ensinar você a fazer. Por quê? Porque é muito... É tipo preencher um formulário. Abrir uma conta em uma corretora é preencher um formulário. Eu vou te dar algumas dicas do que você tem que fazer dentro da hora de preencher esse formulário que vai acontecer, que vai te pedir lá que talvez você não saiba disso. Que eu acho que sabe. Mas vamos lá. Você vem aqui na finance.com.br de português. E aí você simplesmente vai aparecer uma opção para você aqui, tá vendo? Iniciar a sessão ou registrar. Você vem em registrar. Você clica em registrar. Clicou em registrar. E aí pergunta, onde você vive? Aí são respostas igual um formulário que eu estou falando. A única coisa que eu vou dar de bisu aqui na hora de abrir a conta é você usar senhas muito seguras, senhas que... Ah, tem senha que a família inteira tem. Cuidado com isso. Porque não é que a família vai fazer alguma coisa. É que a família usa um outro computador e esse computador pode pegar um vírus. Essa senha pode cair na mão de um hacker e a tua carteira pode ser hackeada. A gente vai falar daqui a pouco de carteira. Então, usa uma coisa, uma senha, vai ser um ou duas. Tu vai ter que ter o Authenticator para segurança. Authenticator é um aplicativo que é tipo um totem, né? Um token. Um token é um totem. Um totem, né? Que você coloca... Abre ele e fica mostrando números aleatórios para você colocar lá o número e etc. Você vai precisar de SMS e e-mail. Então, esses... Gente, eu nunca vi nada que recebe mais códigos para você fazer saque. Para você tirar o dinheiro, você precisa colocar todos esses dados. Ah, chegou um código no e-mail, chegou um código no SMS, chegou um... Pega o código do Authenticator, que é um aplicativo que você vai pôr no celular. Por que isso? Por segurança. Ah, tem gente que acha chato isso. Então, deixa lá só com um código. Você vai ver o que vai acontecer. Tá ok? Então, pronto. O primeiro passo é esse. Você abrir a sua conta aqui na Binance. O segundo passo, o que eu sugiro você fazer no segundo passo? Então, agora, ó... Eu estou acessando a minha conta aqui. Estou usando aqui o meu Authenticator. Está vendo? Aqui está pedindo um código de autenticação. Eu coloquei o e-mail, coloquei a senha. Lógico, eu não mostrei aqui para vocês. Mas eu estou... Já abri a conta, tá? Ah, você abriu a conta. Agora eu vou acessar a conta. Então, eu vou colocar aqui o código. Ó, esse código, ele é aleatório. Ele fica toda hora mudando. Por isso que é um... É um código... Vamos lá. É um código que eu posso mostrar aqui. Pronto. Acessei. Com esse Authenticator no aplicativo... É um aplicativo do telefone. Eu uso e acesso. Beleza? E aqui... Está vendo que está português de Portugal? Eu venho aqui. O meu. Coloco português de Brasil. Português do Brasil. Pronto. Abri a conta. Eu tenho a minha conta aberta. Está tudo certo. Já preenchi lá todos os formulários que pedi. Todos os dados que pediram. Normalmente vai pedir documento. Lógico, né? E aí você vai enviar... Vai vir aqui, ó. Vai fazer... A primeira coisa que você tem que fazer é comprar alguma moeda. Para comprar alguma moeda você tem que depositar dinheiro no teu banco. Dinheiro fiat. Dinheiro fiduciário. Que é o real no teu caso. Está vendo aqui? Eu vou comprar cripto. Mas para comprar cripto eu preciso trazer primeiro o real depois comprar cripto. Beleza? Então eu vou aqui. Depósito bancário ou cartão de crédito. Eu sempre prefiro usar cartão de crédito. Por causa das milhas. Saldo de caixa. Se você tiver saldo você pode comprar. Então praticamente essas duas eu sugiro para quem quer fazer coisa rápida está iniciando vai aqui sem erro, tá? Porque aqui é Pix. Pix é muito prático muito fácil. Então você vai vir aqui vai clicar vai escolher a moeda o real o real aqui nessa linguagem aqui chama BRL então vai colocar BRL ó já apareceu ali pronto pagar com recomendado transferência bancária aqui eu deixo marcado não mexo nada continuo aparece o CPF né esse CPF não é meu tá? Essa conta da minha mãe e-mail o número do telefone ideal e aí eu vou continuar pronto vou continuar aqui para colocar a quantia quanto você quer depositar lembre-se uma coisa você não vai saber lógico você não sabe disso ainda mas lembra de uma coisa toda corretora tem um certo limite de trocar real ou dólar por uma criptomoeda então às vezes você sei lá depositou 100 100 reais e isso não é suficiente para trocar por uma criptomoeda ainda ou uma fração de criptomoeda então normalmente você vai precisar depositar mais então dependendo da criptomoeda que você quer comprar você vai depositar agora um pouco depositar mais um pouco até comprar a primeira criptomoeda beleza? segunda coisa quando você trouxer para cá real a segunda coisa que você deve fazer já é começar a pensar em dólar sempre deixar em dólar as suas coisas aqui dentro por quê? normalmente a linguagem para a criptomoeda vai ser dolarizada tá bom? então vamos supor que eu vou eu vou depositar aqui 500 reais ou 200 reais coloca a quantidade que você quer fazer e aí simplesmente você vai só continuar aqui ó eu não vou fazer isso porque ele vai me gerar um número de Pix não tem nenhum problema gerar o número mas eu não quero fazer para não ficar no histórico e aí você vai fazer continuar aqui eu vou fazer para vocês eu vou fazer vamos lá eu vou continuar aqui ele vai dar uma mensagem muito importante essa mensagem diz o seguinte por favor deposite o valor exato se você colocou 500 não vai depositar 450 depois achar que vai falar com alguém é muito trabalhoso isso às vezes você não consegue falar então você preencheu 500 deposita 500 para poder bater a matemática ao fazer transferências bancárias certifique-se de confirmar com atenção o nome o código do banco o código da agência e o número da conta se você comete um erro nesses dados você é o responsável por cometer esse erro então você é o responsável pela perda também por favor não use contas corporativas com CNPJ para efetuar a transação pois essa ordem foi criada através de uma conta de pessoa pessoal e CPF aqui é muito importante não só não usar uma conta corporativa da tua empresa da empresa de um parente de um amigo como também não usar conta de terceiro se você fez programou o Pix no teu CPF você tem que fazer a transferência da tua conta para a conta do número que vai sair aqui que não é da Binance é um banco intermediário e o Pix ele está disponível de 24 por 7 que é o que? 24 horas durante 7 dias praticamente de domingo a domingo e aqui pronto eu dei um ok você viu aqui transferir o dinheiro para prosseguir com a ordem eu vou transferir 500 reais para qual dado? aqui ó nome da conta capital capital instituição de pagamentos acesso à solução nome do banco agência está aqui número da conta mas como eu vou fazer um Pix eu preciso da chave do Pix qual é a chave do Pix? está aqui ó a chave do Pix é o CNPJ desse banco então eu pego esse CNPJ e faço o Pix de 500 reais nesse número daqui a pouco eu venho aqui e vejo que o dinheiro está aqui ou eu posso pegar o meu banco abrir lá onde faz a transferência faz o Pix abrir o leitor de QR Code que é isso aqui leio isso aqui e pronto já coloco o valor e faço a transferência beleza? acho que Pix vocês são feras faixa preta eu não preciso explicar muito sobre Pix a única coisa que você precisa saber é onde está a chave do Pix está aqui embaixo tá bom? então vamos lá depois que você fizer isso você vai vir aqui na sua carteira na visão geral aqui nesse caso essa conta já tem dinheiro mas no caso a sua vai estar zerada e quando você fizer o depósito de 500 reais ou de mil reais ou de 200 reais não importa vai aparecer aqui vai aparecer aqui você vai vir aqui conta spot aqui na conta spot vai aparecer BRL e o valor que você tem por exemplo eu tenho aqui ethereum e o valor 281 dólares em ethereum eu tenho polka dot 231 dólares eu tenho armory one 110 dólares eu tenho BNB tudo isso são moedas ok? agora quando você fizer o seu vai aparecer BRL eu não tenho BRL aqui eu não uso BRL eu uso dólar então vai aparecer BRL o que você vai fazer você vai vir bem aqui em converter vou clicar aqui converter no teu caso você vai converter BRL para USDT para dólar então você vai vir aqui no primeiro você vai colocar BRL e no segundo você vai pôr USDT que é o dólar que é uma stablecoin ok? e aqui você vai colocar o máximo tudo que tem de real eu quero passar para dólar e pronto você faz isso e aí você agora tirou o teu real trocou para dólar ah tudo então isso é a mesma coisa que eu vou ali compro dólar guardo para valorizar esperar valorizar e posso vender? pode ser você pode fazer isso mas lembrando que você está dentro de uma corretora centralizada eu vou um dia fazer um vídeo explicando sobre corretora descentralizada beleza? então agora você tem a conta na corretora e você tem o primeiro vamos chamar de token que é uma criptomoeda que é o SDT ou token criptomoeda que é o SDT que é uma stablecoin por que o nome stablecoin? porque ela é estável você compra ela é um dólar um SDT equivale a um dólar não é exatamente isso mas não quero confundir sua cabeça ela tem uma oscilação bem lenta às vezes você pode encontrar 99.9 não tem problema às vezes 1.1 não tem problema mas ela fica ali e aí acontece isso beleza? e aí você vai ter agora na sua carteira no Fiat Spot aqui ó você vai ter agora ao invés de BRL você vai ter o que? vai ter o SDT e com o SDT você pode comprar a moeda que você quiser e como é que eu compro a moeda que eu quero? você vai vir aqui compre cripto ela não é bem aqui não mas então como é que você compra a primeira moeda já tendo a conta na corretora já transferiu o valor em real já converteu para o SDT e agora você vai fazer a compra para uma criptomoeda vamos dar um exemplo de uma qualquer cripto que eu pensar vamos pegar aqui a Apocadot ok? Apocadot então você vai vir aqui em Trade você vai vir aqui em Clássico ou Avançado vamos em Avançado que já já vai para o direto tá? lembrando que isso aqui pode assustar um pouco você mas todas as corretoras tem o mesmo padrão de 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 ferramenta praticamente então não assusta com isso aqui não tá? isso aqui é Bem Vinda a Binance Spot ok é isso aqui seleciona um par de moedas aqui tá falando porque uma conta nova né? tá vendo aqui isso aqui assusta muita gente ai cheguei aqui o que eu faço agora onde é que eu compro onde é que eu aperto o que é que eu clico aqui então a pessoa acaba vendo muita confusão aqui mas eu vou simplificar a gente basicamente vai usar esse esse cantinho aqui tá? esse canto aqui ó onde eu passo aqui o mouse e vamos usar esse lado aqui isso aqui livro de ordem não quero complicar agora porque lembra que é um papo bem iniciante para você comprar suas primeiras minhas moedas e aqui é um gráfico é a ação dessa desse token dessa criptomoeda em formato de gráfico o que tá acontecendo com ela subindo descendo força compradora força vendedora mas lembra que isso aqui não é um bicho de sete cabeças tá? tem aqui as ordens aqui embaixo vamos explicar como comprar vamos lá agora lembra que você tem um SDT então você vai vir aqui você vai vir aqui ó o SDT é o que você tem tá? o SDT você deixou em um SDT e você vem aqui agora na pesquisa e coloca o nome da moeda que é DOT o nome do Polkadot o nome da a sigla da moeda é DOT então eu venho aqui ó e tá aqui ó DOT o SDT eu encontrei ela DOT UP não DOT DOWN não DOT o SDT porque eu vou trocar o SDT por DOT de Polkadot beleza? então ó pronto fiz isso mostra aqui o gráfico inclusive tá interessante interessante e eu vou comprar na hora de comprar eu vou aqui ó tem três opções aqui e eu vou te ensinar a comprar na opção mais fácil a opção mais fácil é essa aqui ó market order qual a diferença? a diferença é que market order é preço de mercado preço que tá no mercado agora o preço atual é esse aqui ó é esse do meio aqui ó ou é esse aqui tá esse vermelhinho aqui ó que é o mesmo preço esse aqui esses dois aonde tá o preço? é o preço de mercado a diferença desses dois é que você pode programar uma compra ou uma venda então você pode falar você quer que compre quando chegar tal valor é basicamente isso ou quero que venda quando chega tal valor então vamos comprar em market order que é preço de mercado e aí eu vou aqui vamos lá escolhi market order tá em comprar não tá em vender ó viu que fica vermelho vender? tá em comprar deixa em market order sempre olha aqui veja quanto SDT eu tenho no caso eu tenho zero SDT no caso você vai ter o número aqui ó o SDT e aqui é o local que você puxa quantos SDT você quer usar quero usar 25% do meu SDT quero usar 100% quero comprar tudo todo meu SDT quero comprar dessa moeda DOT e aqui eu vou comprar DOT tá escrito aqui ó comprar DOT pra você não se confundir quando eu clico aqui vai ser trocado o meu SDT pra DOT eu vou comprar DOT e lá na carteira Fiat Spot que eu posso voltar qualquer hora aqui ó carteira Fiat Spot ao invés de USDT agora lembra? tava BRL você converteu pra USDT e agora você executou de USDT pra DOT e agora vai aparecer o que lá? vai aparecer DOT no meu caso aparece outras moedas por quê? porque eu tenho outras moedas Túlio eu posso trocar DOT por outra moeda? pode fazendo a mesma sistemática aqui quer ver? eu vou pegar uma moeda que eu tenho eu não vou trocar porque eu não tenho interesse isso aqui é um negócio lembre-se sempre mas ó eu tenho a Terra Luna aqui ó agora é chamada Terra Luna eu tenho a Anki eu tenho a Solana eu tenho vamos pegar essa Harmony One aqui ó eu vou pegar a Harmony One eu vou lá no Trade lá em Avançado eu vou fazer uma negociação agora vou em Trade então eu vou aqui nesse cantinho nesse cantinho coloco aqui Harmony One quer dizer eu deixo aqui em USDT eu preciso pôr Harmony One mas você viu quando eu coloquei One já apareceu ali as paridades que ela cruza então vamos deixar assim ó tá vendo aqui ó eu posso trocar Harmony One por USDT trocar por BUSD que é o dólar da Binance é igualzinho o USDT eu posso trocar por BNB eu posso trocar por Bitcoin por Ethereum por TRY eu posso trocar por ETH então eu posso trocar por essas paridades aqui eu posso trocar uma moeda por outra dentro desse limite aqui agora se eu tiver uma dessas moedas aqui ó que estão aqui em cima a chance de eu trocar por outras a sequência de moedas as opções são muito maiores ok muito maiores por exemplo essa aqui ó BUSD que é o dólar da Binance vai te dar muita opção olha aqui ó vou clicar aqui vou tirar aqui o One e vou clicar aqui olha quantas moedas eu posso trocar por BUSD uma infinidade de moedas praticamente quase todas que estão aqui dentro tanto essa quanto essa tem muita opção BNB também aqui é Binance aqui é Binance menos aqui mas aqui é o SDT é o stablecoin mais usado no mundo cripto então esses três são muito poderosos dentro da Binance dentro de outras muda um pouco então beleza eu te ensinei a abrir uma conta na corretora é o primeiro passo para comprar uma criptomoeda para começar a investir nesse mercado te ensinei que você tem que preencher lá tudo para abrir a conta colocar documento foto foto a ver segurando alguma coisa vão te pedir lá você vai seguir o que eles pedem depois você vai pegar o dinheiro do banco vai fazer o Pix te ensinei a fazer isso e depois você vai no Trade e compra a primeira criptomoeda agora sim o que eu quero desse vídeo para você eu quero que você me diga quais são os próximos passos que você quer o que você quer aprender mais me diz aqui embaixo nos comentários eu te ensinei a comprar criptomoeda pronto mas como é que eu vou ganhar dinheiro com essa criptomoeda tem várias maneiras de ganhar dinheiro com criptomoeda tem várias maneiras só se você comprou ela a 50 e aí você entra amanhã ela está a 120 você já ganhou agora você vai vender ela como é que eu vendo mesmo sistemática do Trade você vai lá em vez de comprar você vai vender e vai fazer a mesma sistemática mas agora eu quero perguntar para você o que você quer aprender mais coloca aqui nos comentários para eu já preparar o vídeo na sequência tá bom e até mesmo às vezes nem faço um vídeo às vezes é tão fácil a resposta eu já respondo para você aqui embaixo nos comentários mesmo e posso te ajudar beleza então esse é o vídeo de como começar a investir em criptomoeda esse é o começo praticamente os 3 primeiros passos você abrir a conta da corretora você depositar real você converter e você fazer o Trade são 4 passos iniciais aí você fazer o Trade para a criptomoeda e já acessua essa criptomoeda e aí você vai ganhar de acordo com a valorização se você comprou baixo e ela valorizar você vai lá e vende e deixa em dólar em USDT o teu caixa beleza aguarda aí tua curtida o teu comentário e manda esse vídeo para quem está afim de começar também o mercado de criptomoeda grande abraço tchau tchau